Boa tarde. A operação realizada pela Polícia Federal, que teve como um dos objetivos de manter lá supostos esquemas de corrupção dos órgãos ambientais, repercutiu bem entre ecologistas do Estado, mas alerta, no entanto, que é precisável estar no sentido de fortalecer as instituições públicas do setor. A operação encontrada pela Polícia Federal, que teve como uma alma da tua entidade que defendeu o meio ambiente no estado. O Herold, o Palabra, o Coelho da Eurga diz que, bastante, é o pessoal que não foi. Ele nos bist攻-albando em c Há duas questões de empreendimento para surgir a espécie de universidade, mas veremos que, em miembros, os pasturados também não façam tanto com controle único. Obrigado. 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 que vão acompanhar no secretário de uma mãe, para ajudar a nossa carreira, que nós também estão em escola, pelos grandes sinergias, não é? Então, um grupo de tantas pessoas que hoje, quando não vão nos próximos secretários, vai expor o número de presentários, para a partir dos dias de hoje, estarão na manhã de todos os dias, no momento das funções funcionales, pelo Instagram, no levantamento daqueles projetos que o governo tem interesse, e, no momento em que eles têm uma grande sua aprovação, que não é, de repente, o que é que ela está na manhã de todos os dias, o que é que nós vamos construir isso, não é? Para levantar as cartas e as instituições legais necessárias, também, e do distribuir o programa, que vai ter aquilo por lá, porque posso nos confirmar, ou não, se existe um problema, que não vai entrar por lá, mas, ao ver, para partir do lado, a gente tem que estudar, de vendas com tranquilidade e... porque para isso é que nós vamos construir uma propriedade que o governo tem que estudar, mas que eles estão servindo as muitas pessoas que estão, É melhor não, é melhor não ter um problema de段ese de estribuir, mas, a gente tem que estudar a manhã de todos os dias que estão no dia, e, onde é que os profissionais, dois, e todos os dias, são as pessoas que estão sendo um tempo, e todos os dias do nosso caminho. Todos os dias que estão no dia, vão pensar que o mundo está no dia, estão em dia, e estão em dia, e estão indo na hora de dia, eles estão trabalhando. Mas, daém, tem que a gente, a gente, como o outro lugar, é um ponto de forma a gente, é pelo conhecimento travo o que traz o nossoório nos videojópolos como um solo do banheiro de uma defesa de destrói e um zoom de fest . Então acho que essa é uma realidade de um comportamento de transformação que compõem que isso é muito boa para o governo de um elemento queICT vai um evento que eu vou fazer na minha decisão porque, como a gente está trabalhando com todos os olhos de um controlo da CEM, que é a partir da área que não é organizada, da área que tem as portais que dentro desse projeto. Os professores das escolas particulares estão mobilizados por reajuste salarial e outras indicações. A categoria também considera que está sobrecarregada de trabalho e organizou uma manifestação hoje. Depois de estante rodada que os professores têm acordo com as escolas que é uma falta de reivindicações, os professores devem ser primeiro realizando a maioria desta terça-feira e não é desvio que eles estão falando de sua voz maior. Eles estão em duas vezes que são maiores, que não reforçam, que estão na direção da categoria. Quando dizem eles que preem se destacavam na nossa pauta, na nossa fenda, detrás-feiras, é a questão da limitação do número de alunos na cidade. É um maioritável número de alunos nas turmas, em que não prestam uma sobretagem a do trabalho e não só no momento da aula, quando tendo três trabalhos para trás, que tem seus vivos e que tem seus filhos destas frutas. Os professores da educação são insílio e homens e homens restavam como privilidade e lembram-se o valor da minha hora. Dados reais, eles estão em 30 centavos. Os educadores, eles estão em 30 centavos, eles estão em 30 centavos, mas que eles estão em 30 centavos, em 30 centavos e 60 centavos, que eram em 1 ano. Os professores, eles estão em supréu, estavam em 30 centavos, com 20 centavos e 50 centavos. Esses valores são também de 50 centavos de crácios que me deram. E de indicação de qualquer um centro é de 30 centavos, não é? Então, nós vamos a lidar com a direção das escolas de ensino privado e para os nossos professores, professores, assim, na educação. Então, a maior diferença, a maior interação da oportunidade, como vocês estudam, e o aumento de 50 centavos de estúdio. Os dois meninos, as pessoas, novamente, adquirem os candidatos, através do diante, e iniciaram o monitoramento do reajunço das anualidades das escolas, traz com diferença em relação à escola infastória, que ela já esteve a quase 40%, enquanto que os professores e funcionários tiveram fundamentalmente a repostória da infastória este ano. Dias lá, com quem não estão? Dias lá, com quem não está com a realidade. Há nós, quando a gente está com a realidade, o governo de Escola em São Paulo, já está com as pessoas, porque ele está com a realidade na finalidade do venda para identificar o bruxos, um novo plano de caminhar em vigor desde fevereiro de este ano. Quem, neste assunto, realizava pelas planos do Banco do Brasil, pode fazer pela internet ou os cascos eletrônicos. A sexta depois da interna. O que é que o programa de crédito é o que está no Brasil? Se adivina hoje o prazo para a entrega do imposto de renda de pessoa física. Quem perder a data de renda vai dar uma multa, o parque de R$ 165,74. Hoje a meia-noite esta reprise para a entrega da declaração do imposto de renda. A reposta da manhã desta terça-feira, 200 mil contribuintes ainda não prestar em conta a essa receita de pedagogia em Vídeos BC. Para sabermos sobre o assunto, nós vamos conversar com o superintendente Adelante do Alba, Adelir Gomes, de Oliveira. Superintendente, qual a exponencialidade para que ele não entrega uma declaração? Se eu puder, estudar os dias, o primeiro da Organização da Organização do Sul, é um pouco da equipe, eu vou me dar o meu maus de mais que eu procuro, eu vou te dar o meu maus de mais, eu vou te dar o meu maus de mais que eu vou te dar. O meu maus de mais que eu criei, eu vou te dar o meu maus de mais, eu vou te dar o meu maus de mais, e como voa de proceder naquele contribuintes, que não conseguem tirar declaração até estaculada em nossa prestação, Obrigado. 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 rondando na letra da pretty. Episode 182, de 2018, o Tribunal da Píldio da Pílpia é o tempo todo. Pero hoje, ele marido pelo sistema de previsores para oolinário do Brasil e para a Petra de Pílpia é um primeiroажиpeador. E do caso de que ele não se encontre, não vá su ela para as coisas, que não vá suje ao longo da cidade, não vá sujeir ación e à sete dimensão – é que o Tribunal O que é o que é o que é? A amostra trabalha com vídeos fortes e um momento bem curativo. Estou de novo no logômetro em tampo alto, até o próximo do mundo.